Senhoras e senhores, eu estou aqui na Royal Winfield Campinas, meu patrocinador com muito orgulho Eu gostaria de mostrar para vocês a linha 2022 da Himalaya, né? A nossa querida Himalaya Claro que a gente vai mostrar outras coisas e claro nós vamos mostrar aqui antes desse rapaz Eu quero mostrar, tá? Pensa que eu vou mostrar pra você, mano? Antes de mostrar esse rapaz Ele está ruto assim, vem cá, tem script? Claro que não tem script Vou mostrar esses dois aqui, e aí lindão, tudo bom? E aí Lu, tudo bom? Um beijo para vocês dois aí, viu? Seus lindos Bom, agora eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui essa moto aqui Vem cá, vem cá lindão, esse é meu brother, Felipão, tudo bom lindão? Graças a Deus, sempre E aí vamos mostrar essa moto nova, Himalaya 2022 Tem coisa boa aí, né? Sim Tem novidade, tem coisa boa, só novidade boa, tá? Primeiro que eu quero te falar Deixa eu mostrar pra cá A minha, quando eu vi essa Himalaya com o Tripper, e aí galera, o Tripper é isso aqui, ó Inovador, né? É um dispositivo Ah, você vai ligar, ó Show E aí legal que ela fica ligada já com o horário, né? Sim Ali ele vai sempre colocar o horário que tá o celular conectado Se não tiver pareado, ele fica com o horário Ele vai ficar com o horário padrão que veio de fábrica Uma vez que pareou o primeiro celular, ele registra o horário novo e ali fica Do celular É, ele vai ficar registrado o horário correto Ah, tá, entendi, entendi, tá Ele já fica gravado nele Já fica gravado, ele atualiza a hora Tá E aí Antes do Fê falar E explicar a moto, explicar todas as mudanças Positivas Eu queria dizer pra vocês, claro, que eu sou o crítico, né? Eu sou o cara chato Como diz o Fernando, eu sou o pior cliente da Royal Adorei quando ele disse isso Pô, pior cliente pro pior canal do YouTube E é o seguinte, exatamente porque eu sou o Cricri Quando eu vi esse troço Eu digo, cara, que negócio mais fora empenado É um apêndice Putz, eu sou proprietário de Malaya Eu achei isso horroroso, cara Mas quando eu usei o Tripper Eu entendi Que pode ser o que for, mas é útil E outra coisa Ornou Pessoalmente ficou legal Na foto é horrível E aí se vocês não entenderem Aí eu não posso fazer nada Mas tem gente que vai entender o que eu tô dizendo Pessoalmente É muito mais interessante Principalmente quando você olha a moto de frente Porque não mudou absolutamente nada A bolha ficou mais larga E a bolha ficou mais escura Ela agora tá um pouco fumê Antes era cristal Sim A minha é cristal e essa aqui tá fumê Então ornou bem pra caramba E agora, dito isso E falando muito bem desse Tripper Eu tenho só uma observaçãozinha Mas eu vou falar no decorrer do vídeo Mas isso é muito útil Pra você que usa a Malaya no meio urbano Ou em viagens Sim Fê, vou deixar a palavra com você Pra você explicar quais as novidades da Malaya em 2022 Muito bem Além do Tripper que a gente acabou de falar Para a brisa fumê A gente tem o bagageiro agora Que ele tá mais reforçado né Olha aqui galera, os pontos de reforço Aqui e aqui Ficou mais grosso também O próprio cano que faz o apoio total né Então Ele foi aumentado em 2kg Ainda tem uma limitação Inclusive já coloca logo aqui né Agora tá bem claro 7kg Exato Ainda tem que assinar algum termo Alguma coisa assim Porque no início tinha que assinar um termo Não tem necessidade Porque tá discriminado aqui né Isso Então uma vez que Eu lembro que Antes tinha que assinar um termo Um monte de coisa Hoje não tá aqui gente Já tá escrito Já tá informado Quem quiser colocar Muita gente vai perguntar Pô mas essa chapa aqui Eu lembro que você já fala logo né Sim Tem uma galera aqui que perguntou Já fiquei observando Exato E você já explica o que Já dá para tirar a Dá para tirar a chapa São 4 parafusos simples né Tirou a chapa Cada baú tem a sua plataforma né Mas lembrando Sempre que você coloca um baú Você ultrapassou o limite aqui Você aumenta a alavanca Isso Então Mesmo 7kg Uma alavanca No dobro A gente já tá falando de 14kg aqui Uhum E aí vai forçar mais né Exato Tem que tomar cuidado Normalmente quando a pessoa usa um baú traseiro E o garupa A tendência é do garupa encostar no baú Então tudo isso aí É Não foi para isso que foi projetado Entendeu Levando em consideração Os 7kg Certo Existem acessórios que você pode mudar O próprio suporte aqui Então Para o baú original Para o suporte original 7kg Respeita Que você nunca vai ter problema E realmente tá reforçado tá gente Sim sim Eu vou tirar pela malacabada Minha moto Que o Rosarte Ele fez exatamente O enchimento aqui nesses pontos Ele fez um 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 apoio Exatamente nesse ponto Que era o ponto que dava problema Exatamente Era o ponto crítico E a Royal fez Isso aqui já é de fábrica Show de bola Outro detalhe Que eu vou já cortar o filipão aí E já vou falar o pezinho Vocês perceberam Como a moto já tá mais inclinadinha Olha que legal Bem melhor E ela tá bem mais inclinada cara A diferença é notável Notável Talvez no vídeo vocês não percebam Mas em comparação a 2020 cara É outra moto É outra moto Outro cavalete lateral Chico se me permite aí Por favor Entrar nessa parte Lembrando que aquilo lá Nunca foi um defeito tá Por quê Isso É uma característica de mototrail Explica Legal Legal Fê Esse O cavalete mais alto Ela é justamente feito para você O descanso lateral O cavalete lateral Desculpa Ele é feito para ser mais alto Quando você para a moto na terra Isso Tem uma tendência de afundar Isso Então a moto não cai Como na prática no Brasil Não foi muito utilizado Considerou-se que era um erro Então Adequando ao pedido do brasileiro Foi feito um erro É Galera Você falou tudo Considerou-se um erro Não era um erro Não era Mas a aplicação realmente Foi mais para uso urbano Lá fora ela é realmente uma moto Para pôr na terra Para pôr na terra Realmente o pessoal usa bastante Sim sim E tem toda essa lógica tá E aqui no Brasil foi feita essa adequação Isso eu acho legal a gente falar né Atendeu o público Exato E realmente a diferença é notável Sim Quer falar mais alguma coisa? A gente vai lembrando aqui tá Claro No Agora o suporte Do farol E o painel Também Era uma reclamação Que havia Sobre as pessoas Que tem aí próximo De dois metros de altura Um metro noventa Que quando eles estavam Com a perna fechada É Encostava o joelho Nesse suporte Então o suporte vinha Até aqui antes Certo? Ah isso eu não sabia não Foi reduzido Eu não sabia cara Pra que o joelho Agora das pessoas Que ficam Ficavam aqui ó Então dois metros de altura A pessoa tá com o joelho E ainda assim tá encostado Mesmo com a perna fechada Ah cara eu não sabia Então reduziu mais Pra dar mais conforto O pessoal mais alto Exatamente Que legal eu não sabia Essa é uma característica dela nova também Que mais uma coisa foi atendida Sim Uma reclamação do pessoal tinha Quer ver uma coisa que eu achei Super elegante? Esse É Esse recorte E esse É Como é que posso falar? Gente Tá em Baixo relevo É É isso a palavra é essa Baixo relevo Ficou muito elegante Claro que eu gosto do cromado da minha Né Eu acho também muito bonito o cromadão Mas é Ali pode cair Quer dizer Nunca caiu da minha né Mas sei lá Não sei gente Eu gosto dos dois Eu gosto da minha Que tem o cromadão lá Royal Winfield Mas eu achei muito legal A solução dada pela Royal Além de ficar mais barato Pra produzir Que você não precisa ter um emblema Né Sim Ficou elegante pra caramba Porque é um baixo relevo É cortado a laser Sei lá Uma coisa assim Ele deu um visual Mais É Mais retro ainda Pra Ficou muito legal Pra essa parte do acabamento Ficou lindo tá E não é papo isso aí Realmente Ela combinou com a moto Essa Essa parte aí Com esse acabamento Vamos falar o que mais novo Farol Essa Esse aro aqui Tá preto fosco né Agora ele é preto fosco O Não tem mais Aquela trepidação Que o pessoal reclamava Sim Tá Mudou os suportes aqui Eu confesso que eu nunca tive Problema com a bolha tá Perfeito Nunca tive A minha 2020 Nunca tive problema com a bolha A gente Dependendo Às vezes a pessoa fazia A própria pessoa mexia mesmo A gente pegou A ajustava o farol A ajustava o farol E aí Podia encostar Dependendo do ajuste que fizesse Ah entendi E aí O cliente identificava o barulho A gente chegava aqui Explicava o que que era Resolvia Mas acontecia Agora não tem mais como fazer isso aí O O parabéns agora é fixo Né Então não tem mais esse ajuste Não tem a possibilidade mais de encostar Legal legal Então eu não sabia Outra coisa Legal É que não Aqueles problemas de trinca Da primeira Himalaya Já não tem mais né Não Aqui Já não tinha mais Desde a minha A gente abria o farol Sim A gente fazia um trabalho por dentro Para não ter Não tinha espaço para ver a trinca É a minha Gente a minha foi para o Jalapão Marcão comprou três terrenos e não quebrou Exatamente Isso desde que eu peguei a moto A minha está com 10.500 km Não tem uma trinca Nada Aliás não quebrou nada na minha moto Perfeito Nada De questão estética De acessórios Não quebrou nada Não tive problema nenhum na minha Falando em estética Vem nas tampas laterais Só antes ela tinha uma abertura aqui né Passou a cobrir completamente Legal Vou dar um detalhe de acabamento aqui Alguns clientes já devem ter percebido Não é segredo para ninguém E aqui a gente não esconde tá Até no acabamento da pintura Da tampa do combustível É a própria pintura do tanque Você percebe que ela tá um pouco mais refinada Tá lindo isso aqui Você vê Ficou lindo Fez É o seguinte gente Ela é fosca Como a minha Só que essa parte ficou um brilhante né Um preto brilhante Exato Com verniz E ainda tem um adesivo aqui Que eu não entendi esse 01 aqui É ele é esse sim em baixo relevo né É O tanque seria fosco É cara E essa aqui acompanha a pintura do brilhante Interessante Outro detalhe também Você protetou aqui do Do escapamento né Passou a ser preto É preto Fosco A minha era escovada né Exato Que mais Ah você quer falar o detalhe da altura Nós percebemos Embora não tenha nenhuma informação oficial Sobre o que eu vou dizer agora Pelo menos as Não é nada oficial tá gente Não é oficial isso aí Mas os testes que nós fizemos Com algumas clientes Mulheres principalmente Nós fizemos os testes com as 20 As 21 E a 22 A sensação É de que ela fica Aproximadamente 5 milímetros Mais baixa tá As clientes tem relatado isso aí Como eu disse Oficialmente não tem nenhuma informação Até onde nós sabemos Não teve mudança Alteração na suspensão Mas É uma sensação de cliente né Sensação de cliente Resposta de cliente Legal Então para as meninas aí O pessoal que tem uma estatura aí Menor E não necessariamente Pelas meninas Terem uma estatura menor Não é isso Porque temos ali a Lu Que é gigantesca A Lu tem um metro E setenta e setenta e sete Ou setenta e oito Sem salto Pois é Sem salto Ô Lu Levanta aqui Lu Vem cá Só para mostrar que você é baixinha É Vem cá Lu Olha Gente olha o tamanho da Lu Gente olha aqui Vem cá pro lado Aqui Gente olha o tamanho da Lu É só isso Lu Beijo Lu Obrigado Vocês entenderam Então não é parâmetro As meninas Tem uma menina daquele tamanho ali né Tem que ser uma moto desse tamanho aqui Exatamente Beijo Lu Obrigado Lu Valeu Lu Eu vejo que o acabamento dela melhorou Eu sinto que realmente pintura É Tem as cores Vamos mostrar as cores então Vamos mostrar as cores A gente acabou falando da preta Mas não mostrou as outras cores Sim Tem A preta inteira Sim A preta e vermelha Certo Todas vendidas aqui tá gente Com um detalhe cinza Ficou muito bonitinho cara Ficou É a mesma coisa tá gente Não mudou nada Só o tanque que muda Né Nesse detalhe Tem a branca com azul Lake blue Eu adoro essas cores Tá vamos lá De novo Aquela ali é Rock red Rock red Essa aqui Lake blue Lake blue Lake blue Lake blue Blue É o seguinte os inscritos eles ficam com raiva de mim Porque eu invento as cores E o cara patrocinado não sabe o nome das cores Não sei mesmo não Que azul tem um detalhe Vamos dizer que isso aqui é o que? É um cinza Bronze Não é um cinza né Na luz ele fica cinza É que aqui ele tá sofrendo a ação da lâmpada aqui É amarelada né Amarelada Sim É E aqui a preta de novo Essa é a granite black E o grande A grande novidade Que é essa aqui Exatamente Pine green Galera Essa é a grande novidade Essa sim Tem alguma outra que tem essa mudança também nesse frame Ou só essa que tem essa cor Só essa Só essa Fala mais um pouquinho dessa cor Essa moto aqui Ela vem com um acabamento É Pode ver que a quantidade de adesivos né Sim Que vem Ela é um adesivo invernizado Então não tem como tirar Vamos falar isso Não tem como tirar pra gente adesivo invernizado Não tem como tirar Ela é um verde fosco É a única que vem com o suporte também em outra cor As outras todas vem com acabamento preto aqui Essa vem verde também né E é a única de todas que segue o padrão da Slit Sim Que vinha em 2020 Então Que tinha aquela cor Camuflada cinza É Que é a camuflagem urbana Exatamente Essa aqui já é uma camuflagem Pra selva Já é selva Então Malas laterais Ela já vem com malas laterais Já vem com as malas laterais Suporte Desculpa Suporte Não Tranquilo Protetor de motor Tem problema não Protetor de mão Tudo isso vai pra malacabada Não Essa aqui vai pra malacabada também Então já vem com protetor de mão Ela é uma Slit Ela é tipo a Slit Ela é a Slit Ela é a versão Ela é a versão Gente o nome não é Slit tá gente Não Mas ela é realmente a Slit já com todas essas mudanças Exatamente Essa seria a nova Slit É a Pine Green Sim Tá então é Pine Green E deixa eu falar uma coisa Um relato Gente se vocês tem uma Lion Eu digo categoricamente Vale a pena esse investimento aqui Vale cada centavo Eu já fiz uma viagem de dois mil Mais de dois mil quilômetros Mais de dois mil Em torno de dois mil e quinhentos quilômetros Com Não Mais Pera aí Quatro mil quilômetros Quatro mil e trezentos quilômetros Com esta mala Quatro mil e trezentos quilômetros Somados Com Isso aqui Gente Não entra água Porque ela tem um acabamento Interno Interno Diferenciado Isso aqui vende a parte Gente Isso aqui Não deixa entrar água Exatamente Perfeito Para você tirar Você desatarracha aqui Simples O engate não é complicado Você vai desatarrachar Isso aqui vai folgar Não tem dificuldade nenhuma A mala é muito levinha Muito levinha Não tem jogo Então não faz barulho Não faz barulho Ela não fica balançando Ela não Gente Não É um produto De primeira mesmo É de muita qualidade Então você tem isso aqui Para não entrar água Veda mesmo Peguei chuva forte Coloquei muita coisa aqui dentro É Coisas que você pode tirar rapidamente Então ela tem uma usabilidade Para viagem muito boa Sempre coloquei água Bagagem Comida Tudo aqui E Gente O melhor investimento que você faz Que você tenha uma Himalaia E ainda você pegar um produto original Tá? Eu tenho Tá? E digo para vocês Tranquilamente Melhor investimento para você Que é ter uma Himalaia Para fazer viagens longas Tá aí Tá bom? Não fica chacoalhando Não fica bobão Nada disso Tá? Agora para você Ter uma Mala dessa Você tem que ter o suporte Comprar parte O suporte Sim Posso ser sincero? Pode Tem muita gente Pelo menos os nossos pentes aqui Compram o suporte Né? Às vezes não está no momento de pegar a mala Sim Vai viajar Sim Mas compram o suporte Porque deixa a moto mais encorpada E também para usar a Forge de lona Aí tem usar o Forge de lona Sim O de couro Que a gente já viu também Sim O couro mas que combina com a moto Sim Porque não é aquele de custom sabe? Tem uns acabamentos de couro muito bacana É porque é uma moto vintage É uma moto clássica Com uma pegada clássica Sim Então aqui também Esse suporte aqui tá separado Vende separadamente tá gente Então o suporte é instalado O suporte original E aí você Galera E tem chave tá Outra coisa Tem ancoragem Então você pode colocar Aqui Bagagem também Eu já viajei Coloquei barraca Coloquei Forro térmico aqui para o chão No lado A lona também Dá para você ancorar aqui Mas eu garanto a vocês É de extrema qualidade Diferente de muito produto que tem aí Que não é original E que entra água Esse aqui eu atestei Estou dizendo para vocês Além de ter chave tá Tem chave E aí Filipão Quem quiser comprar uma Himalayan Já com todas essas modificações Essa Pine Green A preta A vermelha A azul Que eu já esqueci o nome Viu galera E quem quiser Fala aí quais são os contatos Por favor E vamos falar só o valor da moto Peração Depois coloca no Embaixo Os telefones Sim Então vou colocar Vamos fazer o seguinte Vou colocar o card Vou colocar aqui embaixo Então vamos colocar aqui E é muito telefone mesmo Whatsapp Mas me diz qual o valor e as formas de pagamento Muito bem A Pine Green hoje Ela sai 26,890 As outras Himalayas que não tem os acessórios 21,890 Tá Todos eles com entrada a partir de 20% Restante em 12 vezes no cartão Ou 24, 36 e 48 Com financiamento pelo Banco Alfa Maravilhoso Beijo pessoal do Banco Alfa Melhor taxa de juros do Brasil Melhor taxa de juros do Brasil Melhor taxa de juros do Brasil Não tô brincando Tô falando sério Eu quero mandar um beijo pra galera do Banco Alfa Melhor CET do Brasil Sim Melhor custo efetivo total Melhor taxa de juros Atendimento show de bola Um beijo pessoal do Banco Alfa Gente é muito legal A única coisa que eu fiquei na época Fiquei perto da vida Que eles demoraram Pra me responder Pra provar Entendi Ó Vocês demoraram Mas gente No final das contas A taxa de juros foi muito boa Sim Na época que eu fiz E realmente os caras trabalham bem viu São férias Fazem a taxa de juros CET legal Então ó Recomendo Eu tô recomendando pra vocês o Banco Alfa Tô recomendando mesmo E Essa questão do cartão de crédito É com juros ou sem juros? É com juros Doze vezes Doze vezes E que ela vai pagar No total da parte que for feita Esse aí nesse caso Dá pra fazer 100% da moto Vai pagar em torno aí de onze e meio por cento Se dividir pelo número de parcelas A grosso modo Gira em torno de ponto oitenta e nove por cento Não é bem esse cálculo Tá Mas se dividir num cálculo simples Seria a equivalente a ponto oitenta e nove por cento ou mais Daria no final Sempre um pouquinho A cada mil reais Você vai pagar cento e dez de juros Mais ou menos Lembrando que a Himalayan tem aí Um valor de seguro dos mais baratos aí Pra categoria Se não o mais barato Sim Também é de acordo com o perfil Mas no meu perfil por exemplo Você fica em torno de seiscentos e cinquenta reais o seguro Pode falar Marco? Pode Pela Suhai É Eu ainda Eu tenho um seguro mais caro Que ficou completo Com guincho ilimitado Ficou menos de mil reais É isso aí Agora o meu seguro é hiper completo Tá gente? Hiper completo É E eu também tenho parceria com a Suhai através da BNP Seguros Então a gente também faz muito seguro da Suhai Muito bem Mas realmente esse aqui é um dos Essa moto aí oferece um dos seguros mais baratos Para fechar o vídeo eu preciso dar uma cutucada na concorrência Essa é a única moto da categoria monocilíndrica De baixa cilindrada Que oferece ABS nos dois canais Hero Keep Não é isso? Hero Keep Nenhuma tem Hero Keep Explica para o pessoal a importância disso aqui, Filipão O Hero Keep hoje A diferença de um sistema convencional para o Hero Keep É que quando você tem uma borrachinha De um cano de borracha Numa frenagem muito brusca Ela infla, ela incha Isso Quando a Hero Keep Ele trava então a frenagem muito mais precisa Ainda mais quando o fluido está muito quente Principalmente E a gente chama de freio borrachudo Exato É o que essa moto não dá Já rodei mais de 6.500 km com essa moto E o que eu digo Esse freio é muito bom Muito bom Muito bom mesmo E ela tem aí todas essas questões de detalhes que nenhuma moto da categoria tem Com opção de desligar a ABS traseiro né Ah agora tem né Sim Ai a minha não tem cara Ah A ABS traseiro Ah legal Então dá para desligar Exato Com o banco em gel Já pilotei por 14 horas com essa moto 14 horas Eu tenho Na época eu tinha 42 anos Eu tenho 43 agora E fiz uma viagem de 14 horas Fiz uma viagem de 3 dias Eu fiz um desses dias Eu fiz 14 horas E eu digo Fiquei inteiro Fiquei inteiro Sem dores Porque isso aqui é muito confortável Eu tenho a Vestron E esse banco é muito mais confortável Do que o da minha Vestron Que é confortável Sim sim Obrigado Felipão Eu quero o Chico Obrigado Beijo pessoal Deixa eu virar para cá Beijão Valeu Um beijo para vocês Valeu